Eu já estou aqui. Sem licença. Eu vou destruir todas elas agora de uma vez. Espeláe. Iepton. Lufellus. Alamandoras. Pranjo. Nexão. Tô asla! Ai, sua tola! Ah, o quê? Por quê? Aere. Faun. Orbe. Aislam! Aislam! Caramba, que magia fantástica. Ai, minha orelha! Salta, bem rápido. O próximo está vindo. Lifigante. Aldenbaum. Pronto. Você vai ficar bem. Os fantasmas não vão conseguir tocar em você. Por favor, devolva o corpo. Vale! Isso está na cara. Com magia, né? Olha só. É só fazer bem assim. Opa! Pronto. Agora nós podemos atravessar. Vou eliminar todos ao mesmo tempo. Para! Cuidado! Ai! Agora! Eu acertei! Caminhar na água! Depois criem uma barreira. E enchem um frasco com mana. Libere alguns espíritos dentro. Os espíritos microscópicos vão sobreviver apenas com essa mana. Mas vão morrer se ela for fina ou densa demais. Esse recipiente para criar espíritos, que é o básico para invocar feitiços, é chamado de mini calabouço porque se parece muito com a estrutura de um. Que é onde os monstros moram. Ai, professora, o meu jorro! Caramba, olha a condição! O que é que eu faço? Deixa que eu cuido disso. Marcele, vamos esperar lá fora. Não precisa, vocês podem ficar aí. Eu vou tomar banho de roupa. Ai, acho que fervi demais. Falar é fácil, não sei se vai dar. Espero que eu consiga. Onde está? Onde está? Marcele! Peguei! Espere o covarde! Tá sempre me usando como escudo pros monstros! Olhem só isso! Um pouco da minha mana já tá de volta! Eu resolvo isso! Aslan! Estão todos prontos? Estamos com saúde e em boa forma! Beleza! Já terminei os preparativos! Posso derrubar esse edifício a qualquer momento! Tô me sentindo bem confiante em relação a minha mana! Toma! Tchau! 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 Me desculpa, Marcele! Eu não sabia que você tava aqui! Pelo menos eu tô feliz que o feitiço tá funcionando! Eu acredito em você! Deixe meu irmão! Em paz! Em paz! Tronson... Luna e Estatinus... Yulecan Tounzu... Ai! Levanta a perna pra mim! Opa, deu certo. Marcele, preciso de luz. Agora, nós vamos começar. Oh, perícia. Oh, estamos. Oh, vira. Que é isso, meu redactore? Arto no corpo. Opa, não é isso, meu redactore? Toma, vem tu comércio. Aura, vem tu comércio. Toma, vem tu comércio. Aura, vem tu comércio. Toma, vem tu comércio. Toma, vem tu comércio. Marcele! Fale! O que é isso? É que eu só tava querendo transferir um pouco da minha mana pra você ficar melhor. Tá, entendi, valeu. Mas eu acho que você não tem mana suficiente pra distribuir assim. Não. Eu tô me sentindo muito bem. Como se o poder estivesse maior em mim. Não faz isso! Deixe! Ele tá vivo. Isso aqui é magia de abjuração? Oh, Farley, foi você que lançou isso? Tô achando que sim. Numa fração de segundos? Sem recitar o feitiço? Eu sei lá. Só achei que precisava proteger todo mundo, e aí... O que é isso? 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 Tchau.